Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sei que pode parecer um bocadinho creepy a forma como eu estou a falar, mas eu recebi várias sugestões da vossa parte para gravar um vídeo de RSMR para vocês. RSMR, acho que estou a dizer bem. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto. Subscreva no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ative as notificações para ficarem a par de todas as novidades que vão surgindo aqui. Antes de começar com as questões, vou só reaplicar o meu gloss da Fenty Beauty. A Mafalda MPFF Amaral pergunta Música do momento. Eu estou completamente viciada no Thank You Next da Ariana Grande que saiu esta semana e é incrível. A Ka.Ferreira pergunta Para quando a tua próxima viagem, Inês? Eu vou viajar esta semana e estou muito entesiasmada. Acho que vai ser incrível e vou com uma das minhas minhas amigas viajar para um sítio que já fui. E se vocês chegam em minha live no Insta, vocês já sabem qual é o destino. A Tatiana AA2312 pergunta Quando faço uma tour pela tua casa? Eu já fiz uma mesmo quando me mudei há um ano atrás e entretanto obviamente mudei muita coisa. Mas se vocês tiverem interesse em conhecer um bocadinho mais o meu espaço, deixem aí nos comentários abaixo. Eu devo-vos confessar que eu estou a adorar este momento, sinto-me super relajada e estou-me a sentir super fancy, não sei porquê. Mas estou a adorar este sentimento de falar baixinho e estar mais tranquila, mais relajada com vocês. Honestamente eu adoro ver, portanto também estou a adorar fazer, quem sabe mais vídeos. A Claudia underscore Pinho underscore 85 pergunta Que aplicação usas para editar as tuas fotos? Peixinhos, Peixinhos, Claudia. Eu já falei sobre isto no canal, mas assim aquelas duas que eu utilizo mesmo non-stop. É o Lightroom e o Afterlight. A Mariana Rodrigues Pereira pergunta O que te deixa mais orgulhosa de ti mesma em 2018? Provavelmente a forma como tenho lidado com as situações negativas ou com as situações más. Provavelmente há uns anos atrás eu teria ficado muito incomodada com certas coisas que me têm acontecido em 2018. Portanto estou muito orgulhosa de mim em saber lidar cada vez melhor com isso. A An underscore Cardoso 18 diz Porque não publicas mais vídeos durante a semana, fim de semana? Eu neste momento publico 2 a 3 vídeos por semana. E é aquilo que me é possível fazer com qualidade e com aquilo que eu tenho em mente. Muitas das vezes é complicado fazer 5 vídeos por semana e ter 5 conteúdos que sejam diferenciadores, que sejam diferentes. E props à minha amiga Rita Serrano por conseguir fazer isso. 5 vídeos por semana com conteúdos incríveis. Eu neste momento não tenho essa capacidade. Para além de ter outros projetos, para além do Youtube. E eu sei que isto vai parecer super clichê, mas eu não vos posso falar sobre isso para já. Mas as coisas vão aparecer, vocês vão ver as coisas feitas e depois vão perceber o porquê. Mas aguardem, é aquilo que eu vos peço paciência. Aguardem que vai valer a pena. Fazendo agora uma pausa nas questões. Temos aqui restos do meu almoço do Baritze. E eu guardei especialmente umas batatas fritas para conseguirmos ouvir um bocadinho dos barulhos. Vou abrir para vocês poderem ouvir. Não sei se vão gostar de estaladiças ou não, mas espero que sirva para o efeito. Tão bom. Batatas fritas é a vida. Esta não me parece ser a sintosta aladiça. Mas são ótimas. A Pats X pergunta. Acreditas que as más energias das pessoas à tua volta podem influenciar-te de alguma forma? Beijo. Beijo Pats. Sim, sem dúvida. Acredito muito nisso. Aliás, eu não sei se vocês viram, mas um dos meus últimos vídeos foi a falar sobre uma inundação que eu tive em casa e que estragou o meu computador de dois dias. E eu no dia anterior, ao ter-me acontecido isso, tinha falado nos meus stories que tinha comprado um computador novo. E isso logo no dia a seguir aconteceu. A inundação começou exatamente no sítio onde estava o meu computador. E claramente que eu sinto que isso vai má energia. E é a partir destes momentos que nós às vezes apercebemos que não devemos partilhar certas e determinadas coisas da nossa vida. Porque infelizmente há muita malícia no ar. Há muita gente que tanto vos deseja coisas boas como deseja coisas más. E nós temos que nos saber proteger disso. Portanto, quando partilhem alguma coisa, pensem nisso. Aquilo que os outros não sabem, vocês não sentem. Por fim, temos a pergunta da Carolina underscore Ornelas, um que diz Qual é o teu trabalho antes de YouTube para full-time? Eu trabalhava com redes sociais e marketing numa... Aliás, trabalhei em duas empresas antes de me indicar full-time de YouTube. E adorei a experiência. Uma delas era uma startup. Aliás, eram duas startups que eu trabalhei em redes sociais e marketing. E gostei imenso da experiência. Foi super divertido. E não me arrependo nada de ter tido essas experiências profissionais. Mas, para terminar em grande, vou retocar o meu iluminador. E vou tentar abrir a embalagem. E eu tenho andado a adorar esta paleta, que é Born to Glow, da NYX. Eu estou a utilizar o da Fenty Beauty neste momento, o Trophy Wife. Mas eu vou retocar com este doradinho aqui. Que é brutal. Vou passar aqui. E ele é dourado. Eu testei este iluminador no meu último look de maquilhagem do canal. Portanto, se vocês quiserem ir dar um olhinho para ver a full performance dele sem outro produto por baixo, podem ir lá ver. Porque é realmente fantástico. E esta paleta, penso que não é nada a cara. Acho que fica abaixo dos 10 euros. Portanto, vale muito a pena. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. E que tenha sido divertido de assistir. Ou, pelo menos, relaxante de ouvir. Se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem deste já o vosso grande gosto. Subscreva-se no botãozinho vermelho aí embaixo. E, é claro, ativem as notificações para ficarem parte de todas as novidades. Vemo-nos no próximo vídeo. E, é claro, ativem as notificações. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.